Salve, mano! Gibi mais uma vez trazendo um react pra vocês. Hoje, mais sete minutos, é o rap do Boruto. Filho de um Hokage. Cantado pelo... É verdinho? Verdinho é o Pedro. Pedro Alves, beleza? É, filho de um Hokage é um nome? Sério? Boruto não fez nada. Pra você dizer, sei lá, outra coisa que não seja... Ah, eu fui do Hokage. Então tá bom, né? E olha que eu acompanho o Boruto. Podia ter colocado qualquer outra coisa. Mas eu não sei se ele tem tempo esse som, então talvez naquela época ele já não tenha feito muita coisa. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama a galera pra colar e me segue no Instagram, tá? Link original na descrição, bem como o meu último som, o som do Zef, o Perna Sangrenta de One Piece. Vamos lá! Nossa! Nem era ainda 7MZ Underline, Pedro. Eu sou o filho de um Hokage, esperança da humanidade, carrego o nome Uzumaki, Boruto. Pra tornar o sonho em realidade, vou ser um ninja de verdade e salvar o mundo. Eles querem que eu seja igual meu pai, mas eu não trouxe minha vida pra alcançar a paz. Eu vou conseguir ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage pra me tornar um ninja. Verdade. Faz sentido. O Rasenguinho, né? Falar nisso, eles pararam esse negócio de jogando no anime, né? Não mostrou mais. Mas eu tô uns 10 minutos atrasado, então não sei dizer, né? Tem que ser igual o meu pai pra defender um legado. As suas escolhas me fizeram assim. Porque eu sou tão diferente de ti. Depois que o meu pai se tornou Hokage. Não tem tempo pra família e nem pra mim. Já tô cansado de ouvir que eu sou normal. Você também tem o som do Boruto, inclusive. Meu pai falou pra mim que eu não sou capaz. Eu vou provar que eu consigo, eu não aguento mais. Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás. O Naruto, meu pai. Ouço o que eu vou dizer. Só não vai esquecer que não me viu crescer. E aumentar o meu poder treinando pra ser. Mais forte do que você. Eu sou o filho de um Hokage. Esperança da humanidade. Carrego o nome Uzumaki. Boruto. Pra tornar um sonho em realidade. Vou ser um ninja de verdade. E salvar o mundo. Eles querem que eu seja igual meu pai. Mas eu não toco minha vida pra alcançar a paz. Eu vou conseguir ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage pra me tornar linda. Eu também tenho outro. Eu também tenho outro. Agora temos os back vocals de Gabriel Rodrigo. Trago... é verdade doido ó vocês juram faltou uma conversa nessa família aí né meu parceiro deve ter sido assim meu pai é Hokage, filho de Hokage deve ser um maior mauricinho não exato não 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 Isso é bom, cara Porra, pedraí, mano Aí, gostei, cara Não precisa ser o tempo todo Miado, parecendo a Débora do Falsete O tempo inteiro Olha como é que fica a bala, sua voz de cabeça, sua voz de peito Porra, da hora, mano Gostei demais Apesar de Grande o som, hein Pra repetir Tipo, com arrependido Eu sou o filho do rock A esperança da humanidade Carrego o nome, uso o maqui Porra, aí é foda Tá vendo? Repetiu tantas vezes que eu decorei Olha isso Como que não é que é que não é Mas eu gostei Achei maneiro O Sete Minutos serve três coisas muito interessantes Essa parte aí foi até a parte Na primeira parte, até o episódio 65 ali Que realmente foi um episódio muito icônico Inclusive, quando eu fiz react na live Um dos top de audiências foi Nesse episódio, cara Se eu não me engano Bateu, acho que umas 140 pessoas simultâneas aí Que só perdeu Pro final de Dragon Ball Super Que aí já quase Metemos quase 200 aí, tá ligado? Parabéns, meu querido Parabéns Obrigado por esse som É... Peu na mix Sem... O Peu na mix é coisa tipo assim Porra, cara Que sacanagem, né? Não precisava É o Peu, não precisa falar Tá ligado? Parabéns demais A edit do MB Ficou muito incrível E esse 50 Vim 50 Vim Eu não conhecia Mas o bit é bom O bit é legal É interessante Não tem muitas variações Mas são... É legal Eu queria que atualmente Eles colocassem Metessem mais o Jogan Na parada, tá ligado? Pra ele não ficar Dependendo tanto da marca Do karma, tá ligado? Ele nem usa mais karma Na real, né? Até sumiu essa porra Muito obrigado aí Pra vocês estarem até aqui Você que está assistindo até aqui Você é uma pessoa melhor Você é uma pessoa foda Tá ligado? Já não fez isso antes Faça agora Deixa o like E se inscreve no canal Beleza? Muito obrigado Vocês são foda Tamo junto Link original na descrição Também o link das lives E do meu som Do meu canal de raps Eu tenho um som Rap, eu tenho um rap do Boruto Agora eu vou deixar Aparecendo aí no final do vídeo Como cardzinho Sei lá, não sei o que Pra vocês ver Se vocês quiser dar uma olhada No meu vídeo Música do Boruto Que tem nada de bobeira Certo? Muito obrigado Mano, vocês são foda Valeu mesmo Todos o YouTube E eu Fui!